Alô, você é uma galera! Bom barulho! Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like, que hoje eu tô com a Bombox 1 aqui na mão. Ela tá fazendo um barulhozinho aqui dentro, tá vendo? E o cliente chegou pra mim e falou comigo, viu os vídeos, né, no YouTube. Mas você não desmonta não, pra ver o que tem aqui dentro? Falei, desmonto! E mais um desafio aí pro especialista. Gente, já tirei essas duas arbolinhas aqui, que é o acabamento daqui, porque ela é mais complicada de tirar, dá um certo trabalho, tá? É só rodar assim, ela é encaixada, mas ela dá um certo trabalho pra tirar. Só forçar assim que ela sai, ó. Vamos começar a desmontar aqui, ó. Invertir devagarzinho, pra nós ver o que que essa caixa tá com problema dentro, né? Qual o problema dessa caixa. Rapaz, eu virei técnico agora, Zé. É o certo. O nome é especialista mesmo. É uma maquininha boa agora, hein, Chef? Agora, pô. Ferramenta, tudo. Aí, ó. Tá. 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 Salsa que sai, tá, gente? Tá, gente, ó. Tá, assim. Peraí, eles é parafuso? Parafuso. O pai nunca tem umas caixinhas tão fáceis de montar, igual essas caixinhas aqui, velho. Será que tinha dentro dela, hein? Olha como é que é simples, né, cara? Olha só. Olha, que legal. Opa. Opa, opa. Isso é caixa mesmo, galera, ó. Vai ter que arrancar esse alto-falante aqui para ver o que é isso aqui. Vou tirar esse alto-falante aqui primeiro. E aí, que o especialista tem ferramenta, hein? Rapaz, você desmontou o bombop zoom, cara. Rapaz, isso aqui é especialista, cara. Isso aqui é coisa, né? O cliente pediu aí para resolver o problema dele e eu estou aqui para resolver, né, Zé? Virou técnico, então. Pô, gente, eu trabalhei cinco anos, né, no eletrônico, ó. No eletrônico já tá, por isso que eu tenho essa facilidade para desmontar as coisas. Trabalhei na... Mexei com televisão, som, entendeu? Aquelas caixas de som para... Fazer show, né, como é que é? É. Então, eu tenho uma certa facilidade para desmontar isso aqui, porque eu já trabalhei cinco anos. Então, por isso que eu fico muito facinho, assim, as coisas. Não tem segredo, não, galera. Falta ter força de montagem, né? Isso aí, Zé. Ai. É meio pesadinho, né? É. Boa. É uma coisa da outra forma, veja. Galera, aqui é o alto-falante da Bomb Box, tá? Pai, é uma diferença grande, né? Muito grande. Da 3 para a Bomb Box 1, né? De sistema de áudio, de design. Traz a Bomb Box 3. Olha só que bacana, cara. Olha a diferença do alto-falante da Bomb Box 3 para 1. Bomb Box 1. Outra coisa que eu vou falar com vocês aqui, deixa no comentário ali que eu vou desmontar a Bomb Box 2 também. Mas tem que comentar muito nesse vídeo para eu desmontar a Bomb Box 2 também. Vamos ver aqui, Zé, que você montou aqui dentro? Meu Deus, o que que caiu aí, cara? Gente, isso aqui é borrachinha de vedação de água, tá? Essa borracha aqui, ó. Olha aqui o quebrou aqui, Zé. Uma peça quebrada na bolsa do Box. Calma. A caixa tá funcionando, né? Então. E o que que é isso, será, Rico? Ah, rapaz, isso aqui é um pané de plástico, provavelmente, cheio de alguma coisa aqui dentro da caixa. Aqui, ó. Daqui, essa parte aqui, Zé, ó. Ó, tá vendo aqui? Essa partezinha aqui quebrou, ó. É que segura a frente aqui, ó. Aí quebrou. Ele deixou cair essa caixa, tá, gente? Por isso que fez isso aqui. Então é muito importante usar a capa, né? Essa caixa tem dois ato-falantes e dois tweeters. Essa aqui é muito bom, cara. Já resolvi o problema do meu cliente. Tô impressionado com a diferença de dar três pra um. Impressionado também. Muito impressionado. Caramba. Essa aqui é a borracha de vedação de água, tá, gente? Vou montá-la aqui de volta. Deixa eu montar aqui e botar um do lado da outra, né? Pra ver. É muita diferença, né? Agora eu quero ver dois, eu tô ansioso. Olha, eu também tô, hein? Depois eu vou montar dois. Vai ser incrível. Ó. Agora a sua caixa não vai fazer mais barulho. E meu cliente vai ficar satisfeito, tá, Zé? Quem vê assim, acha que é muito difícil desmontar num box, lógico, né? Mas depois você pega a manha aqui, né? Galera, a gente tá construindo a obra aqui sim no estúdio do especialista, então às vezes dá um barulhozinho aí, tá, gente? Não tem como evitar, porque a gente tá gravando aqui. Mas é pro bem, é pro bem, né, Zé? Isso aí. Vai ficar bacana, vai ficar melhor ainda os vídeos pra vocês aí. Com certeza. Então, desconsidere esse barulho aí, porque... Pronto, galera, já montei aqui. A pecinha que estava quebrada dentro da bombbox era essa daqui. Não tava fazendo barulho. E aí, bombbox 1 e bombbox 3. Vamos ver essa caixa aqui, Zé? Que diferença, cara. Não, a diferença é... A diferença é grande demais. É enorme, enorme. E quem? E bom, então, essa caixa dá um som muito bom ainda, né, bombbox? Olha, bombbox 1. Mas dá um som bacana ainda. Bombbox 3. Interessantíssimo. Interessante. Não, não funciona essa caixa aqui, Zé? Vamos ver aí pra gente ouvir. Vamos lá pra galera que tá funcionando. Temos que fazer o cronômico dessa caixa também, né? É, cronômico da bombbox 1. Vamos fazer. Se Deus quiser. Temos que fazer o cronômico da bombbox. Temos que fazer o cronômico da bombbox. Temos que fazer. Vamos. Muito bom. Temos que fazer. Devemos que fazer o cronômico da bombbox not't get out of their cónd out of their capbox, Zé? E daí? Temos que fazer o rosto de reménhança, Zé? Olha se vamos ver lá, coitada Bom, hein? Muito bom, gente Galera, a bom box 3 e a bom box 1 não pareia, tá? As duas, só que a 2 e a 3 pareia A 1 e a 3 não Aí, dá onde que ele me soa? Gigante, né? Muito bom, é isso aí, galera Galera, então é isso aí, o vídeo fica assim Desmontei a bom box 1 Tá aqui na minha mão Desmontada Então se você quer que o especialista desmonta a bom box 2 Deixa muito comentário aí que eu vou desmontar a bom box 2 Vou botar uma do lado da outra aqui Vem com especialista, não se inscreve no canal Ativar o sininho de notificação e deixar o like nesse vídeo Que é muito importante Tchau